Ninguém fez uma festa quando eu nasci Mas quem daria uma festa por nascer alguém assim O tempo todo eu luto pra me adaptar Mesmo assim te louvarei, eu louvarei Tentaram me parar porque nasci assim Grande Deus, existem algumas coisas tão difíceis para mim Mas o que me dói é ver meu irmão assim queixar Ai meu Deus te louvarei, eu louvarei Eu te louvarei, sempre louvarei Eu te louvarei Senhor, sempre louvarei Eu te louvarei Sempre louvarei Eu te louvarei Senhor, sempre louvarei Pra sempre eu louvarei Jonathan, por favor meu irmão Vem cá Jonathan Vem cá Jonathan Tudo bem Jonathan? É que você tá, meu amado É, glória a Deus Aleluia Tá legal aqui o microfone pra você? Yes Tá no quilo aí? Encosta, vai Ninguém fez uma festa quando eu nasci Mas quem daria uma festa quando nascerá alguém assim O tempo todo eu luto pra me adaptar E mesmo assim te louvarei Tantarão me parar porque eu nasci assim Grande Deus Existem algumas coisas tão difíceis para mim Mas o que me dói é ver o irmão assim queixar Ai meu Deus Ai meu Deus, te louvarei Você pode cantar comigo Só de agora Eu te louvarei Sempre louvarei Eu te louvarei Senhor Sempre louvarei Eu te louvarei Sempre louvarei Sempre louvarei Eu te louvarei Senhor Sempre louvarei Eu sempre louvarei Tantarão me Oh, no, 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 no,no, no, 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 no Oh, no, no,no Meu Deus Eu queria Eu faço Come Eu nasci com uma certa dificuldade, nasci praticamente morto, mas Deus sobrou em mim o fôlego da vida. Amém, meu irmão? Amém, meu irmão? Eu achei alguém que me amasse, me ouça aqui, eu achei alguém que cuidasse de mim. Às vezes vemos em televisões, na televisão, em rádios, em jornais, crianças sendo lançadas em rios, crianças sendo lançadas de prédio, crianças sendo abandonadas no bicho, mas eu louvo a Deus porque a minha família me amou. A minha mãe, meu amor, é por isso que eu louvo a Deus pela sua vida, porque a senhora não me jogou fora. E por isso, hoje eu estou aqui, pra glória de Deus. Tentarão me parar porque eu nasci assim. Existem algumas coisas tão difíceis para mim, mas o que me dói é ver o irmão a se queixar. Ai, meu Deus, eu te louvarei. Eu te louvarei. Sempre louvarei. Eu te louvarei, Senhor. Sempre louvarei. Eu te louvarei. Sempre louvarei. Sempre louvarei. Eu te louvarei, Senhor. Sempre louvarei. Pra sempre louvarei. Oh, não, não. Pra sempre louvarei, Senhor. Eu te louvarei. Pra sempre exaltarei, Senhor. Eu te atarei Pra sempre bendirei, Senhor Eu te bendirei Eu te bendirei